Música Olá meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou mostrar para vocês 10 sinais de que seu pet ama muito você Há quem diga que a relação dos cães conosco seja de puro interesse Mas como todo tutor de cachorro sabe, esses pets são capazes de grande demonstração de afeto E parecem saber muito bem como nos alegrar Isso mesmo, quando já estão bem alimentados e não esperam ganhar nenhum petisco O amor do cachorro existe e é muito lindo Para acabar com as dúvidas de como cães demonstram carinho Aqui vai 10 sinais de que seu cachorro de 4 patas é apaixonado por você Primeiro, eles olham no fundo dos seus olhos É muito raro que os lobos olhem nos olhos das pessoas Já os cachorros domésticos parecem fazer isso o tempo todo Por livre e espontânea vontade 2. Eles parecem gostar do seu cheirinho Seu amigo adora cheirar, roubar ou mesmo deitar em cima das suas roupas Aceite isso como um elogio e demonstração de carinho de cachorro 3. Cachorro que boceja junto permanece junto Já ouviu falar que bocejo é contagioso? Ao menos quando o assunto são cachorros e seus respectivos tutores Isso parece ser verdade 4. É você quem ele procura quando está com medo ou assustado Para nós, pode parecer normal que o cachorro procure conforto em nossos braços quando está com medo Mas saiba que se trata de um fenômeno bastante raro na natureza Mesmo entre animais domésticos 5. Mais do que ninguém, ele sabe quando você está triste Diversos estudos recentes têm ser proposto analisar se os cães são realmente capazes de ler nossos gestos e expressões Ao que tudo indica, a resposta é sim Embora alguns cachorros sejam melhores nisso do que os outros 6. Eles ficam tranquilos dormindo ao seu lado Para nós, ou para os cachorros, o sono é um momento no qual ficamos bastante vulneráveis Não à toa, os lobos sempre dormem juntos e se os bando em busca de proteção quando estão na natureza Eles erguem a sobrancelha quando vê você Não, não se trata de uma expressão de surpresa ou de ironia Segundo um estudo realizado no Japão que analisou a expressão dos cachorros em diversas situações Os cães erguem a sobrancelha imediatamente quando veem seu tutor como um sinal de reconhecimento e de alegria 8. O famoso balançar do rabo É verdade que os cachorros balançam o rabo em diferentes situações, incluindo por medo ou desconforto No entanto, se seu pé te balança o rabo ao ver você, mas também uma linguagem corporal tranquila e relaxada É sinal de que ele te ama e está muito feliz em ver você 9. Ele segue você por toda parte É impossível saber exatamente o que se passa na cabeça do cachorro Quando ele decide seguir o tutor pela sala, pelo quarto, na cozinha ou até mesmo no banheiro O que você sabe é que, por serem animais sociais, cães sempre preferem companhia a ficarem sozinhos 10. Eles têm o costume de apoiar a cabeça e o corpo em você Você tem mantas alofadas até de uma caminha exclusiva para o cachorro Mas ainda assim ele decide apoiar o corpo em você Feliz você, viu? É sinal de que seu pet ama estar ao seu lado e tem plena confiança em você Além, é claro, de sentir bem o seu cheirinho Vamos acompanhar o vídeo Vamos acompanhar o vídeo E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.